Agora, a qualidade do som automotivo tem nome. A qualidade do som automotivo tem nome. Equipe Salt Car. Equipe Salt Car. Ipiranga do Norte e Mato Grosso. Alguns fazem terapia. Nós ligamos o som. Equipe Salt Car. Equipe Salt Car. Senhores e senhores do Brasil e UFC fans Equipe Salt Car. Equipe Salt Car. Live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brasil. Equipe Salt Car. Equipe Salt Car. Time. Time. Equipe Salt Car. Equipe Salt Car. Ipiranga do Norte e Mato Grosso. Faz a pose. Olha o flash. Que eu tô gravando você pagando um boquete. Pagando um boquete. Faz a pose. Olha o flash. Que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose. Olha o flash. Equipe Salt Car. Equipe Salt Car. Um sapo, um sapo, um sapo, um sapadão desse, uma lua dessa. Todos os caminhos te levam a favela. Pra esquecer o estresse da semana teve. Hoje é bailão inventado na rede. A partir de agora, você vai curtir as novidades em um mega CD. Equipe Salt Car. Equipe Salt Car. Ipiranga do Norte e Mato Grosso. Toma, 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 toma essa botada, catucada, violenta. Iago Bala, chegou a hora de botar os falantes pra morrer. Solta o grave, parceiro. Esse é o DJ Iago Bala. Não tem jeito. Ha, 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 ha. Todos os caminhos te levam a favela. Pra esquecer o estresse da semana teve. Equipe Salt Car. Equipe Salt Car. Hoje é bailão inventado na rede. Hoje é bailão inventado na rede. Um sapadão desse, uma lua dessa. Todos os caminhos te levam a favela. Pra esquecer o estresse da semana teve. Hoje é bailão inventado na rede. Final de semana eu tô na rede. Final de semana eu tô na rede. De bala, cove na cara. De bom na fonte, na bala, sarrando as minas, muito coisa. Final de semana eu tô na rede. Final de semana eu tô na rede. DJ Iago Bala, aqui sim tem qualidade Hoje é bailão emendado na rame Um sabadão desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam pra velha Pra ser ser estresse, pra ser barateve Hoje é bailão emendado na rame Final de semana eu tô na rame De bala cove na cara De mão na fonte, na bala sarrando as minas Muita coisa, final de semana eu tô na rame Final de semana eu tô na rame De bala cove na cara De mão na fonte, na bala sarrando as minas Muita coisa, final de semana eu tô na rame Final de semana eu tô na rame Final de semana eu tô na rame De bala cove na cara De mão na fonte, na bala sarrando as minas Muita coisa, final de semana eu tô na rame Final de semana eu tô na rame Moleque ruim Equipe Salt Car Apoio Desbenorte Distribuidora de Bebidas Equipe Salt Car Equipe Salt Car Ipiranga do Norte e Mato Grosso Alguns fazem terapia Nós ligamos o som Música 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 Tava sentada de gasta, tava quicada de gasta, tava mamada de gasta, na fada. Tava sentada de gasta, tava quicada de gasta, tava mamada de gasta, na fada. Equipe Salt Car. Equipe Salt Car. Pula pra dentro, bela saca. Tá valendo? Aê! Ó, ó, então vai. Tá valendo? Apoio, conveniência do chefe. Tá ligado. Se convocar o homem, que hoje é o dia. Equipe Salt Car. Equipe Salt Car. Ipiranga do Norte, Mato Grosso. DJ menor, MPC, te põe de cima pra baixo. Depois que sentar pra ele, tu não vai querer ou tu macho. Se tiver. Vapo, vapo. Vapo, vapo, vapo. Dá sua casa pro bailão, no bailão por mil barras. É o menor e o M10 que hoje te manda o papo É vucu, vucu, vá por vá por treta dentro do barra É vucu, vucu, vá por vá por treta dentro do barra É vucu, vucu, vá por vá por treta dentro do barra É vucu, vucu, vá por vá por treta dentro do barra BJ Iago Bala, o fera do som automotivo DJ Menor MPC, tá ligado? Se convocar o homem que hoje é o dia Patrocínio, apoia e eventos, produzindo diversão Equipe Salt Car Equipe Salt Car Olha aqui, olha aqui, olha aqui, você tá lindo Meu bumbum girando, vai você sorrindo Tá me desejando, meu povo que lindo Tô ficando olhando, até tipo um monge A cara é bom bom Vou te dar, vou te dar Surra de bumbum Sem litra, só refrão Sem litra, só refrão Mais uma qualidade, vai DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Apoio, diz B Norte, distribuidora de bebidas Vai! Tudo em quatro paredes com essa morena Já que tu ficou solteira hoje vai provar Equipe Salt Car Equipe Salt Car Ipiranga do Norte, Mato Grosso Alguns fazem terapia Nós ligamos o som Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar de paixucar Eu vou botar, vou botar, vou botar de paixucar Vai! Iona fok por seu rt veio de novo Iona fok por seu rt veio de novo E eu falo pra você que o culto de funk português Agora vai ver inglês Apoio, conveniência do chefe. FUNK, 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 FUNK e o rt veio de novo e eu falo pra você que eu curti funk português agora vai ver inglês falando em inglês não é português tu não se ilude falando em inglês não é português tu não se ilude BG Iago Bala, o fera do som automotivo Patrocínio, apoia-te a eventos, produzindo diversão Equipe Salt Car Equipe Salt Car Tu fez o menor e sumiu, largou a mulher sozinha que pariu Tu não dá uma satisfação, mas na internet paga de paizão A mina sozinha quem criou, o filho que você mesmo abandonou Uma foda tu nunca comprou, mas fala pros outros que sempre ajudou Fica enrolando pra pagar pensão, eu sei Mas gosta no feed a frase, cês todo fez Foto bebendo e roupinha nova tem Mas pulete do próprio filho nunca tem Mais uma qualidade, vai DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Esse aí Bebendo cachaça, o dinheiro da pensão Esse aí, ruta de brabão, brabão Vendo caixas, dinheiro da pensão Esse aí, ruta de brabão, brabão Vendo caixas, dinheiro da pensão Esse aí, ruta de brabão, brabão Vendo caixas, dinheiro da pensão Esse aí, ruta de brabão, brabão Vendo caixas, dinheiro da pensão Apoio, diz Benorte, distribuidora de bebidas 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 Apoio, conveniência do chefe Apoio, diz Benorte, distribuidora de bebidas Apoio, diz Benorte, distribuidora de bebidas Apoio, diz Benorte, distribuidora de bebidas Ninguém dasce, quero ver quem me tira do colinho desse traço Ninguém dasce, ninguém dasce, quero ver quem me tira do colinho desse traço BJ, Iago Bala, aqui sim tem qualidade Ela brotou no baile, toda linda e cheirosa Reparem no corpinho, pensa na mina gostosa Não sou besta nem nada e já tô cheio de maldade E pra não perder tempo eu já chamei ela pro fight Ninguém dasce, ninguém dasce Eu sei que ela gosta do colinho desse traço Ninguém dasce, ninguém dasce Eu sei que ela gosta do colinho desse traço Ninguém dasce, ninguém dasce Eu sei que ela gosta do colinho desse traço Ninguém dasce, ninguém dasce Eu sei que a Mila gosta do colinho desse traço É a Mila no controle E já tá feia, vai E livro, eu tô no baile Todo lindo e cheiroso Reparem no corpinho Pensa num homem gostoso Não sou boba nem nada Já tô cheia de maldade Não minto pras amigas Então falei a verdade Ninguém dash Ninguém dash Quero ver quem me tira Do colinho desse traço Ninguém dash Ninguém dash Quero ver quem me tira Do colinho desse traço Ninguém dash Ninguém dash Quero ver quem me tira Do colinho desse traço É Mila e JP É JP e Mila Daquele jeitão Vem, vem Equipe Salt Car Equipe Salt Car Mas não é sofista Novo hit na pista Mais uma qualidade BG e Iago Pala Aê na moral Seita, seita, tão com o pobozão Só seita, tão com o pobozão Aê na moral 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 Patrocínio Apoitia Eventos Produzindo diversão Aê na moral Vai segurando o hit de bailão Vai segurando o hit de bailão Parararara, se mexer a abundância eu também sou seu pão É a sirene, tu mexe a abundância até de manhã É cima da quadradinha eu também sou seu pão Toda novinha que gasta do clima Descendo e subindo e renovar Olha só, tá sentadão com proporção Aê namorado Quem tá sentadão com proporção É a sirene, tá sentadão com proporção Equipe South Car Equipe South Car Ipiranga do Norte, Mato Grosso Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostoso Equipe South Car Equipe South Car Quero ver Quero ver Quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tuts, 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 quero ver Ela vem fazendo a posição jogando assim Vai tacando bucetão enquanto eu aperto um fim Melhores amigos Equipe Salt Car Equipe Salt Car Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose Ela vem fazendo a posição jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto o fininho Mais uma qualidade BJ Iago Bala Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete Então faz a pose Olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete Fic spoil de Decepinha um moleque peladão, um moleque peladão, um moleque peladão, um moleque peladão, um folhão peladão, um moleque peladão A motaria tá presente E o nome dela é DJ Chefinho Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Apoio, conveniência do chefe Pique a globo Vale a pena ouvir de novo Ela tá doida pra me ver Mas não quer admitir Equipe Salt Car Equipe Salt Car Ipiranga do Norte, Mato Grosso Alguns fazem terapia Nós ligamos o som Cê aperta o do verdinho É de que dog Dig dog no grelinho É de que dog Dog no grelinho É de que dog Quando apertar a campainha Cê aperta o do verdinho É de que dog Dig dog Dig dog no grelinho Mais uma qualidade, vai! DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. É o meu, é! DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. Quando apertar a campainha, cê aperto do Verginho. É o meu, é! DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. É o meu, é! DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. É o meu, é! Tick tock no grelin, é! Tick tock, Tick tock! Tick tock, Tick tock! É o Matan Toque no Grelin É o Riquindog, Diquindog É o Riquindog No Grelin É o Riquindog É o Matan É o Riquindog É o Matan É Piel Beat Toque essa quer Ela clonou meu WhatsApp Equipe South Car Equipe South Car Ipiranga do Norte, Mato Grosso Me mandou embora de casa Jogou várias cica na minha cara Falou segue sua vida Gordinho, caralho E aí, GBL Beach Eu vou partir, paê, voada Eu briguei com a cunhada E tô com a cepada Eu vou partir, paê, voada Eu briguei com a cunhada E tô com a cepada Ela clonou meu WhatsApp Minha mulher tava pousada E ela viu conversa mais Com a Tainara Me mandou embora de casa Jogou várias cica na minha cara Falou segue sua vida Gordinho, caralho Falou segue sua vida Gordinho, caralho Eu vou partir, paê, voada Eu briguei com a cunhada E tô com a cepada E eu vou partir, paê, voada E eu vou partir, paê, voada DJ Iago Bala O fera do som automotivo O fera do som automotivo E ela viu conversa mais E ela viu conversa mais Com a Tainara Me mandou embora de casa Jogou várias cica na minha cara Falou segue sua vida Gordinho, caralho E aí, GBL, beat Eu vou partir, paê, voada Eu briguei com a cunhada E tô com a cepada E eu vou partir, paê, voada E eu vou partir, paê, voada E eu briguei com a cunhada E tô com a cepada Ela clonou meu whatsapp E minha mulher tava posada E ela viu conversa mais Com a Tainara Me mandou embora de casa Jogou várias cica na minha cara Falou segue sua vida Gordinho, caralho Falou segue sua vida Gordinho, caralho Eu vou partir, paê, voada Eu briguei com a cunhada E tô com a cepada E eu vou partir, paê, voada E eu vou partir, paê, voada Eu briguei com a cunhada E tô com a cepada Pega a visão, pega a visão Patrocínio Apoitia Eventos Produzindo diversão Equipe Salt Car Equipe Salt Car Comandando pela comunidade Muito à vontade Comandando o véio Comandando o véio Vara a beat no meu alvo Quando pago o veto Eu tô malvadão Eu tô malvadão Eu tô no baile do Egito Embrasando com as beat Isso que é vida A putaria começa Quando o Denilson toca Quando vem a bebida Você joga a sua rapeta Faz a pose em perna de costas Sacanagem com safa Essa vagilização gostosa Você joga a sua rapeta Faz a pose em perna de costas Sacanagem com safa Essa vagilização gostosa Comandando pela comunidade Muito à vontade Muito à vontade Comandando o véio Comandando o véio Vara a beat no meu alvo Mano, eu tô malvadão Eu tô malvadão Eu tô no baile do Egito Embrasando com as beat Isso que é vida Eu tô malvadão A putaria começa A putaria começa Quando o Denilson toca Quando vem a bebida Você joga a sua rapeta Faz a pose em perna de costas Sacanagem com safa Essa vagilização gostosa Você joga a sua rapeta Faz a pose em perna de costas Sacanagem com safa Essa vagilização gostosa Você joga a sua rapeta Faz a pose em perna de costas Sacanagem com safa Essa vagilização gostosa Equipe Zaltcar Equipe Zaltcar Eu tô de longe olhando O que ela faz com a rapa Eu tô de longe olhando O que ela faz com a rapa Equipe Zaltcar Equipe Zaltcar Ipiranga do Norte e Mato Grosso Alguns fazem terapia Nós ligamos o som Senta concentrada Fica concentrada Você que senta concentrada Fica concentrada Você que senta concentrada Fica concentrada Você que senta concentrada Fica concentrada Eu tô no bailão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Eu não vou aguentar Vou ter que gostar Pra ver essa rapa de perto no chão No balão, no balão, ela joga o bundão No balão, no balão, ela joga o bundão No balão, no balão, no balão Ela joga o bundão No balão, no balão Ela joga o bundão Senta concentrada, fica concentrada Cê que senta concentrada, fica concentrada Cê que senta concentrada, fica concentrada Cê que senta concentrada, fica concentrada Fimíssima, a capa da louça Fimíssima do S, Rai Léo Jantana Pai Vamos pra cima família, vem conjugar BG, Iago Bala, aqui sim tem Qualidade Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Essa bunda tem a vida própria e ainda senta concentrada Essa bunda tem a vida própria e ainda senta concentrada Então, senta concentrada, fica concentrada Cê que senta concentrada, fica concentrada Cê que senta concentrada, fica concentrada Eu tô num bailão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Eu não vou aguentar, vou ter que gostar Pra ver essa raba de perto no chão No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão Ela joga o bundão no bailão No bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão No bailão, chama no bailão Porque ela joga um bundão Senta concentrada Senta concentrada Senta concentrada Apoio, Diz Benorte, distribuidora de bebidas Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Equipe Soundcar Equipe Soundcar Ipiranga do Norte, Mato Grosso E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Rebola, vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Rebola, vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Vem me dar tesão devagar Vem me dar tesão devagar Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Mais uma qualidade BG Iago Bala Vem me negar E não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Rebola, vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Tô na gatinha Tô na gatinha, só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Vem me dar tesão devagar Vem me dar tesão devagar E 1991 Vai 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 Arigato, sayonara, ela bebe, 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 nunca dá Arigato, sayonara, ela bebe, 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 nunca dá Olha as japonesas dando golpe no Brasil Saiu, curtiu, bebeu, sumiu Saiu, curtiu, bebeu BG, Iago Bala, aqui sim tem qualidade Chulim, 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 ela bebeu e saiu de finis Ela veio pro Brasil diretamente do Japão Veio pro Brasil diretamente do Japão Fazer o que? Dá golpe vacilão Arigato, sayonara, ela bebe, 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 nunca dá Arigato, sayonara, ela bebe, 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 nunca dá Olha as japonesas dando golpe no Brasil Saiu, curtiu, bebeu, sumiu Saiu, curtiu, bebeu, sumiu Chulim, 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 chulim Ela bebeu e saiu de finis Ela veio pro Brasil diretamente do Japão Veio pro Brasil diretamente do Japão Fazer o que? Dá golpe vacilão Apoio, conveniência do chefe Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas as malandras no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles quer sacanagem Pode vim ver com a gatinha rebolando por vontade O DJ L, ele quer sacanagem O MC RT, ele quer sacanagem Pode vim ver com a mulher rebolando Vem com vontade Vem jogando com bosom Joga porque pega com vontade Vem, 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 vem Vem, 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 vem. Mais uma qualidade by DJ Iago Bala, o top DJ do Sol Automotivo. Hoje tem bailão, é uma tela de verdade. Convoquei todas malandras no grupo do WhatsApp. O DJ do baile, ele quer sacanagem. O MCRT, ele quer sacanagem O mano do bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles querem sacanagem Pode vim, vem com a gatinha rebolando com vontade O DJL, ele quer sacanagem O MCRT, ele quer sacanagem Pode vim, vem com a mulher rebolando, vem com vontade Vem jogando popozão, joga PPK com vontade Vem, 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 vem Apoio, conveniência do chefe Preparem-se Equipe Salt Car Equipe Salt Car Ipiranga do Norte, Mato Grosso Alguns fazem terapia Nós ligamos o som B.J. Iago Bala Aqui sim tem qualidade Não perdi a minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Eita, é DJ GBA Fiquei sem chão Na mitad de SBU Pega a visão de P.A.T.A.I.P.S.B.U Pega a visão de FOTAL e SCU Pega a visão de G.O.I.S.K.A.I.S.A.R.A.U Então joga a bunda no chão Com o copo na mão Só não derruba não Nove reais Então joga a bunda no chão Com o copo na mão Só não derruba não Nove reais Então joga a bunda no chão Com o copo na mão 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 Equipe Salt Car Equipe Salt Car Ipiranga do Norte, Mato Grosso Não peguei a minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Eita, é o DJ GBR